e salve salve moçada beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mano chegando para trazer mais vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vou estar testando aqui a qualidade de áudio tá do da minha câmera aqui tanto eu utilizando aqui ó esse microfone aqui deixa eu mostrar para vocês eu vou fazer esse aqui que é o vd800 que eu tô gravando agora um pouquinho essa distância aqui mais ou menos a distância que tá câmera ali tá então esse aqui é o vd800 que eu vou estar testando tá esse é o som que você tá ouvindo dele passando pelo abs o abs tá sem tratamento nenhum e passando pelo nvidia broadcast que é esse programa que tá inclusive fazendo esse fundo desfocado aqui tá então nvidia broadcast que tá tanto tratando o microfone com redução de ruído e eco mais ou menos de 25 por cento ele tá e aí agora eu vou trocar a fonte para a fonte da fonte de áudio né no caso para o microfone da webcam que é speedo speedo eu esqueci o nome dela fica daqui essa câmera aqui ó vou mostrar para vocês a câmera que eu tô usando essa aqui ó é a speedo stream webcam mf934 essa coisa aqui é a câmera tá que eu vou tá usando que eu tô usando aqui e vou tá testando aqui o microfone dela também tá por enquanto vocês estão vendo só o vd800 beleza e aí eu vou trocar agora para ela tá para o microfone dela prontinho troquei deixa eu só confirmar aqui ó beleza troquei agora já você já tá ouvindo já é o mesmo mesmo espécie de tratamento que no caso é a redução de eco e a redução de ruídos em torno de 25 por cento eu tô com o ventilador ligado aqui atrás só que ele tá batendo lá para a parede só para dar uma refrescada né e esse som agora você tá ouvindo é da speedo que é da câmera da webcam beleza e agora eu vou mostrar aqui o fone tá do fone o microfone aliás desse fone aqui que é o redragon minus tá ele ele não tem uma qualidade muito boa esse microfone aqui esse microfone dele é um microfone não tem uma qualidade muito boa mas eu vou fazer o teste também então vou trocar aqui já volto e aqui já já seria tipo eu gravando utilizando ele tá não mexia ali o volume tá no mesmo tanto do ds a redução de ruído a redução de eco também tá mesma coisa que tava no vídeo broadcast agora nesse microfone ó daqui tá que é o do do redragon menos beleza voltar agora com o vd800 de volta novamente com vd800 o vd800 galera ele tem a vantagem que eu acho nele é essa eu virar para cá só que ele é um direcional ele tá mais ou menos aqui uns 20 mais ou menos centímetros aqui da minha boca tá porque ele tá aqui em cima da câmera tá essa é o vd800 e agora a webcam eu sinceramente achei o da webcam mais limpo mais nítido com agudos e melhor do que o vd800 o vd800 parece que tá meio abafado não sei se é porque ele é mono né e já a webcam ela é estéreo pode ser por isso mas comenta em baixo que que você achou beleza então microfone da speedo mf934 inclusive essa webcam que eu tô gravando aqui só tô usando uma ring light aqui atrás tá e ela que direto também passando pelo tratamento aí do nvidia broadcast para desfocar o fundo beleza então tem uma iluminação aqui em cima uma lâmpada de 60 watts branca aqui em cima de led e uma ring light média aqui atrás da câmera tá na potência máxima dela ali só que é das fraquinhas tá inclusive já fiz um vídeo sobre essa ring light vai tá aí no canal então esse vídeo galera era mais só para testar isso aí essa qualidade tá tanto que não tem título não tem nada e eu trouxe nesse canal aqui só para fazer esse teste que eu tinha que upar esse vídeo para ver a qualidade beleza então esse é o áudio da webcam aqui e a qualidade da câmera também é ela que eu tô usando ela grava em 1080 60 fps aqui ela fala que ela é estéreo tá vendo aqui vem aqui ela mostra que é estéreo não dá de ver direito aí mas aqui ó é estéreo tá aqui é iluminação funciona um pouco a iluminação tá câmera bonitinha cara pedindo aliexpress foi barato link para ela também vai estar aí na descrição então galera esse é o vídeo vídeo rápido só para mostrar sobre isso valeu tamo junto é nóis fui e aí e aí e aqui Legenda Adriana Zanotto